Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu recebo aí de vez em quando perguntas de amigos aí de como é a vida do sítio. Como é você ter uma chácara aí para estar criando suas criações, cultivando os produtos, alimentos para estar consumindo aí. Eu estou mostrando para vocês aqui essas criações que a gente cria aqui no sítio. Essas galinhas aqui pessoal, esses frangos, estão aí com média de 40 dias que a gente trouxe eles pintinhos e olha para vocês verem aí o tamanho que já está. Não é frango caipira, não é frango de granja, é galinha roide. Essas galinhas aqui elas podem ser aí, você está cuidando delas para botar ovos ou então para ser consumindo aí como frango de corte. Igual eu estou dizendo, tem 40 dias que a gente está cuidando dessas galinhas aqui. Olha o tamanho que elas já estão. Estão pesando em média 2,5 kg cada uma. E não só frango que a gente cria aqui no sítio. O nosso ramo principal, como vocês têm observado aí em nossos vídeos, é o cacau. Mas além do cacau a gente cuida aí das criações. Eu tenho também aqui porco, caipira, que a gente cria também. Tem os coca, que eu já mostrei para vocês em um outro vídeo aí. Esses daqui foram os últimos que nasceram, já estão bem grandes, bem criados. Olha como que ela é braba. E é isso aí, falando um pouco do que é a vida no sítio. Você também aí pode cultivar, igual a gente tem aqui o cultivo de banana, tem chácara de laranja, várias frutíferas, né? A gente também produz as hortaliças. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como está a nossa horta aqui no sítio. Vou estar indo até a horta ali. Vou dar uma mostrada aqui na nossa leitura que a gente tem aqui também. Ela é nova. Olha como é que o tamanho dela já está. Se tiver quatro meses, quatro, seis meses. Já está bem grandinha. Já está quase na hora de fazer um torresmo. Eu vou estar indo até a horta ali e mostrar para vocês como estão as nossas hortaliças ali na horta. Gente, esses frangos aqui dá prazer a gente cuidar. Muito lindos mesmo. Com apenas quatro meses, já está pesando aí dois quilos e meio, mais ou menos, cada um. Eu vou estar indo até a horta ali para mostrar para vocês aí como está a nossa horta. Vou dar uma pausa aqui e já retorno. Como eu disse, olha para vocês verem como que está a nossa horta aqui, ó. Foi feito há pouco tempo. Começamos aqui a cultivar as hortaliças. Tem em média aí uns 60 dias, mais ou menos. Aí plantamos bastante alface. Vocês estão vendo aqui, as alfaces já estão bem bonitas. Plantamos ali um canteiro de cebola também. Ali tem uns pés de couve. Os pés de couve. E plantamos também um pé de pimentão. Está logo ali na frente. Esse aqui é um pé de banana da terra. Que a gente plantou aqui há uns meses atrás. Já está aqui perto do ponto de dar cacho. Já tem até três mudas, muito bonita. E assim, em matéria de tranquilidade, sossego, para quem gosta de sossego, tranquilidade. Para pessoas já que já estão cansados aí de trabalhar, cansados da vida corrida de cidade grande. A vida do sítio é muito boa, pessoal. Se você mora na cidade muito movimentada, cidade muito grande, com a barulheira da cidade, né? E tem interesse aí em estar adquirindo uma chácara, um sítio, para seu conforto e descanso, né? Olha, é muito bacana. Eu, por exemplo, vivo direto aqui no meu sítio. Ainda não moro aqui. Estou com o plano desse final de ano eu iniciar uma casinha aqui. Para ficar durante a semana todinha aqui no sítio. Olha o nosso canteiro de cebola. Tem poucos dias de plantado, tá? Ela está se formando ainda, mas já está bem bonita. Aqui tem um pé de pepino, já está bem grande também. E o alface, que é o que está mais bonito, que é o que sai mais rápido, né? E é isso aí. Você que já me fez a pergunta aí como que é a vida do sítio, como que é a vida do interior, e tem curiosidade, e tem ideia de futuramente vir morar num sítio, numa chácara. É aquela tranquilidade, né, pessoal? Durante o dia é bem trabalhoso. A gente faz bastante atividades, bastante serviços. Serviço nunca acaba. Mas assim, quando chega uma hora dessa, é desse jeito que vocês estão ouvindo aí. Os pássaros cantando. E é só a gente tomar aquele banho e partir para o descanso. Eu aconselho a quem puder e quem tem vontade. É uma excelente escolha a vida do sítio. E é isso aí. Só compartilhando com vocês. Vocês viram aí os frangos no início do vídeo. A nossa horta. A gente cultiva também banana. Banana da terra, banana prata, maçã. Várias qualidades de bananas aí. A gente tem aqui no sítio. E estou plantando aí, a cada dia, né, alguma qualidade frutífera. Que eu adquiri o sítio aqui tem pouco tempo. Estava muito abandonado. Aí a gente vem, cada dia, melhorando. Plantando aí frutíferas. Várias qualidades aí de plantas. Árvores também. Eu gosto muito de plantar. E é isso aí. Compartilhando com vocês como é a vida do sítio. Meu muito obrigado você que acompanhou o vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.